O 20 de novembro de São Paulo, ele vem exatamente para além da nossa militância, para que a gente possa ter visualmente a potência de evolução de todas as pessoas que estão nos movimentos e que estão lutando pela melhoria de condição de vida da população negra, da população preta e pobre. Colocar em evidência, para além das denúncias sobre a questão das faltas de políticas públicas para a inclusão dos negros e negras brasileiros, colocar em pauta o próprio zumbi, que é um líder que deve ser cultuado nacionalmente como qualquer outra liderança. Mas também é um dia de reflexão, é um dia de protesto, é um dia de análise, tanto para brancos e negros, sobre a sociedade brasileira. É um líder diferente para resistir, não é para ficar em casa, não é para ir para a praia, para trazer a consciência e para ir para as ruas, para a gente se trocar que o racismo não é cordial, ele é anticordial e em certos momentos a gente tem que ser anticordial também. Nesse vídeo de novembro maravilhoso, certo? Aqui São João, a concentração aqui. Sou negrão! Sou negrão! Sou negrão! Sou negrão! Sou negrão! Sou negrão! Eu defino que o 20 de novembro é um dia para os racistas fazerem uma reflexão e os não racistas celebrarem a liberdade entre o povo brasileiro, a igualdade entre o povo brasileiro. Quando eu fiz a lei na cidade de São Paulo, foi com o objetivo de dar uma colaboração para a desconstrução do falso mito da democracia racial. No dia 20 de novembro é um momento que a gente para para rememorar a presença da população negra no Brasil. É quando a gente avalia tudo, as nossas condições, o tempo nosso aqui no Brasil e pensamos no futuro. O Lago do Pai Sandu está a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, está o Monumento da Mãe Preta. Então é um marco da luta do negro aqui. No trajeto a gente vai passar no Lago da Misericórdia, aonde foi no passado um pelourinho, um espaço de venda de escravo e de castigo. E vamos desembocar no Teatro Municipal, onde o movimento negro enfrenta a ditadura e passa a exercer uma forma nova de reivindicação e de protesto popular. Então é o encontro da luta passada do negro com essa luta contemporânea. Então, consciência negra é isso, é eu passar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, que nós somos um ser humano igual a todo outro qualquer, que seja brasileiro, seja americano, e que nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres também. Isso é ter consciência negra. E eu sou branco e estou disposto a lutar com as pessoas contra o racismo que outros brancos exercem. Eu acho que é válido, por isso que eu estou aqui. Se nós não tivermos a consciência mesmo em que esse dia de hoje é importante, o nosso Brasil não vai para frente. Queremos mais, queremos mais. Eu acho que nós não podemos perder esse alvo de vista, para se transformar em algo nacional de fato.